Como trabalhar com marketing digital. Desenvolvendo as habilidades básicas. Foque em duas ou três plataformas principais. Por mais que pareça contraproducente. Especializar-se em poucas redes é melhor do que prestar serviços em todas as opções disponíveis. As plataformas mais importantes para divulgação são Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. As redes sociais mudam com frequência. Reduzindo a eficácia de técnicas de marketing antigas. É difícil manter-se atualizado com todas as redes disponíveis. Acompanhe blogs e sites direcionados para o marketing em redes sociais para poder ficar a par das novidades e das técnicas mais atualizadas. Faça uma pesquisa para aprender técnicas de marketing específicas para as plataformas escolhidas. Você certamente encontrará canais do YouTube e páginas do Facebook com muitas dicas. Identifique a sua clientela. Cada tipo de indústria precisará de estratégias de marketing diferentes. Portanto, pense desde já com qual público gostaria de trabalhar. As opções incluem ramos como tecnologia e moda. Por exemplo, procure por fóruns e páginas voltadas para a indústria e analise quais os papos que mais rendem. Use as conversas dos usuários para aprender mais sobre a sua base de clientes. Crie uma conta no Reddit ou em outros fóruns voltados para a indústria desejada para monitorar os assuntos relevantes para a sua clientela. As pesquisas não precisam ser chatas e tediosas. Monte planilhas coloridas no Google ou no Excel para listar os assuntos e criar posts mais interessantes. Analise as estratégias de marketing de empresas de sucesso. Comece a seguir as companhias que admira nas redes sociais e analise todas as técnicas empregadas. Pergunte-se coisas como Como eu poderia reproduzir isso? O que eu faria diferente? E como poderia usar isso para promover um produto? Salve ou tire um print das suas campanhas de marketing preferidas. Guarde tudo em uma pasta especial de inspiração. Monte um feed RSS para seguir notícias e artigos voltados para o mundo do marketing. Faça postagens e atualizações com frequência. É importante se acostumar a manter suas redes sociais pessoais bem movimentadas. Quando estiver sem inspiração, se esforce e mantenha o fluxo de postagens. Quanto mais praticar, melhor você ficará nisso. Caso pratique spam com promoções e anúncios inúteis, você provavelmente deixará de ser seguido ou será bloqueado. É importante criar postagens relevantes e úteis. Sem repetição. Faça trabalho voluntário ou estagie para conseguir experiência. Você ganhará pouco dinheiro ou nada. Mas aprenderá muito trabalhando com profissionais do ramo. Faça anotações mentais de todas as técnicas que funcionam ou não. Assim, você não cometerá os mesmos erros com seus clientes. Entre em contato com caridades. Políticos. Faça anotações mentais. Faculdades e empresas para voluntariar seus serviços para o departamento de mídia social. Monte um blog pessoal cobrindo assuntos da indústria em questão para criar uma reputação na internet. Escreva semanalmente para deixar a sua marca e ganhar experiência. Construindo uma rede profissional. Participe de grupos sociais da indústria escolhida. Alguns sites podem colocá-lo em contato com indivíduos interessados na indústria na qual você deseja trabalhar com marketing. Relacione-se com tais pessoas. Oferecendo sua ajuda e pedindo conselhos. Os contatos são muito importantes para o sucesso profissional. Compartilhe alguns projetos recentes com pessoas da indústria. Além de projetos futuros nos quais planeja trabalhar. Trata-se de um modo sutil de indicar quais são as suas áreas de interesse. Procure por feiras e eventos voltados para a indústria desejada. Compareça e troque informações de contato com os outros profissionais. Crie uma presença digital. Participe de discussões relacionadas à sua indústria nas redes sociais e crie sua própria legião de seguidores no Twitter e no Facebook para se tornar mais desejável para as empresas. Aumente o engajamento nas suas páginas compartilhando posts relevantes de empresas da sua indústria. Tente manter contato com pessoas influentes enviando mensagens e perguntas para elas no Facebook e no Twitter. Chame a atenção dos outros usuários respondendo as postagens deles. Não tenha medo de opinar sobre as coisas. Crie bons relacionamentos com outros profissionais de marketing. É muito difícil construir uma carreira e manter os relacionamentos profissionais. Não é? Ainda assim, esforce-se para dedicar um tempo para manter contato com seus clientes e colegas de trabalho. Faça contato breve pelo celular. Lembre-se de ser sempre simpático e pessoal, dizendo coisas como, estou um pouco ocupado hoje, mas queria ligar e ver como estão as coisas. O mesmo vale para as conversas por e-mail. Monte um modelinho simples e faça alguns comentários pessoais para a mensagem não parecer robótica. Colabore com outros marqueteiros. Construir uma carreira costuma ser estressante. Mas lembre-se de que a união faz a força. Após estabelecer conexões com outros profissionais, sugira que trabalhem em projetos juntos. Se você não é muito bom em alguma área do trabalho, peça a ajuda de um profissional que mande bem. Experimente dizer algo como, estou cuidando do Twitter hoje. Mas não sei se dou conta de checar o Facebook. Podemos trabalhar juntos nisso? Aspas ponto. Como bônus. O seu projeto certamente ganhará em engajamento com a ajuda de parceiros. Conseguindo um emprego. Reúna dados e comentários que comprovem suas habilidades. Algumas ferramentas. Como o Google Analytics. Podem ser utilizadas para monitorar o engajamento nas suas redes sociais. Outra opção seria usar a aba, em sites, do Facebook. Demonstre bem como você impactou positivamente o crescimento e as economias dos clientes utilizando. Gráficos. Tabelas e planilhas. Os empregadores gostam de provas e dados numéricos. Em vez de falar coisas genéricas. Apresente dados. Juntos. Conseguimos aumentar a quantidade de visualizações do canal em 250% em 3 meses. A sinceridade é muito importante na hora de se procurar um emprego. Pois o empregador em potencial pode querer que você prove o que está falando. Monte um portfólio com as melhores amostras dos seus trabalhos. Monte um índice e apresente cada serviço com uma breve introdução que fale um pouco sobre você e... Seus objetivos. É uma boa ideia mostrar também variedade de serviços. Os portfólios mais completos costumam apresentar campanhas de marketing integradas. Novas ideias e trabalhos bastante eficazes. Você pode enviar o portfólio digitalmente em plataformas como LinkedIn e Facebook. Ter uma cópia impressa do portfólio durante a entrevista é interessante. Imprima tudo em papel de qualidade e guarde em uma pasta com aspecto profissional. Cuide da sua imagem virtual. Postar coisas impróprias e sem noção pode fazer com que você perca seguidores e manche sua imagem. Na internet, pense bem antes de fazer qualquer postagem nas redes. Para não postar nada impróprio, peça que um amigo, colega de trabalho ou supervisor cheque o conteúdo antes. Sempre que sentir as emoções aflorarem, separe um tempo para se acalmar. Caso esteja na dúvida, pense por um ou dois dias. A consistência é muito importante na hora de se manter uma imagem virtual. Fazer postagens inconsistentes ou de materiais duvidosos pode acabar com a sua reputação. Escreva um bom currículo. Candidatar-se para um emprego é, basicamente, fazer marketing pessoal. Largue na frente da concorrência com um currículo diferente e bem apresentado. Apresente suas habilidades de design e diagramação com gráficos pertinentes e links para suas redes sociais. É importante demonstrar conhecimento do que os clientes querem. O uso de fotos e memes é interessante para se promover produtos e serviços. Por mais que o currículo tenha que ser profissional. É bom evidenciar suas habilidades de incluir elementos visuais interessantes. Procure emprego. Fique de olho em vagas disponíveis em agências de publicidade ou algo do tipo. Confira sites como Trampos, Cato e similares para ampliar suas oportunidades. Outra opção também é ficar de olho na seção de classificados dos jornais. Fique de olho na seção de classificados dos jornais.